Música Parar o coronavírus pode estar em suas mãos. Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou use álcool em gel. Evite contatos físicos, inclusive aperto de mão. Cubra boca e nariz com o braço ao torcido a espirrar. Só saia de casa se realmente necessário. E evite locais aglomerados. Assembleia Legislativa do Maranhão. Trinta anos em sua companhia, nós e você, na mesma sintonia. Música 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 Olá você, tudo bem? Boa tarde. Hoje é segunda-feira, primeiro de junho de 2020. Já está no ar a partir de agora, aqui pela nossa TV Mearim, canal 4, Rede Bandeirantes e Televisão. Mais uma edição do nosso programa Cidade Viva, que destaca para você os seguintes assuntos. Mais um assassinato no município de Bacabal. Dessa vez nós tivemos um crime de homicídio na zona rural. O povoado alto fogoso, a nossa equipe foi até o povoado alto fogoso conferir de perto essa situação de ocorrência contra a vida. O indivíduo que acabou sendo executado com um tiro de espingarda. A gente vai mostrar todos os detalhes já já aqui dentro do nosso programa. O Hospital de Campanha iniciou os primeiros atendimentos do Covid-19 em Bacabal. A UPA, o Hospital de Campanha, que foi inaugurado na semana passada aqui na cidade de Bacabal, já começa a atender a população de Bacabal e toda a região. Acidente ocorrido na BR-316 envolvendo duas motos. Uma mulher acabou ficando ferida nesse acidente registrado na BR-316 aqui em Bacabal. Olha, tem também, a nossa equipe acompanhou de perto, o trabalho dos profissionais que se encontram nas barreiras de entrada aqui da cidade. Além da entrada, em outros diversos pontos aqui do nosso município, barreiras essas são interdições contra o Covid-19, para combater o Covid-19 aqui em nossa cidade. A gente vai falar também desse assunto na edição de hoje. O profissional que trabalha na barreira reclama dos motoristas que não obedecem a ordem de parada. Muita gente não está obedecendo a ordem de parada dos profissionais que estão nessas barreiras que acabamos de falar aqui na cidade. Temos também o Michel, que foi conduzido para a delegacia, suspeito de tentar matar uma pessoa no povoado de Bela Vista. Esse crime foi na sexta-feira e ele foi preso. Nesse fim de semana aqui na cidade de Bacabal, o Michel apresentado no plantão central de delegacia da Polícia Civil aqui do município. São conhecimentos de outros assuntos que o nosso programa já está no ar a partir de agora. Obrigado você pelo carinho, pela audiência. Hoje é 1º de junho, um ótimo mês para você. Que esse mês de junho seja um mês bem produtivo e acima de tudo, que Deus possa nos trazer a cura, a paz, diante de toda essa situação que estamos vivendo, dessa pandemia. A humanidade está aflita por conta dessa pandemia. E em Bacabal não é diferente. Muitas pessoas ainda no isolamento social, algumas não, algumas preferem estarem nas ruas. Mas é aquela coisa, cada um tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Eu sou o Rodson Laércio e é um prazer imenso ter você conosco a partir de agora. Lembrando que nós estamos ao vivo. Essa é a nossa TV Mearim, canal 4, Rede Bandeirantes de televisão. E esse é o Cidade Vivo, o programa de maior credibilidade, de maior audiência da televisão bacabalense. Você já pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 981 36 0101, no qual você pode mandar a sua mensagem via WhatsApp, tá? O número aparece aí no vídeo, é o 981 36 0101. Se estiver fora do Estado, se estiver fora do Maranhão, coloca lá o 99, tá bom? Lembrando que você pode nos seguir através do Instagram, tá? O nosso Instagram pessoal, Laércio Hanson e TV Mearimbande, tá? Participe com a gente. O pessoal também está acompanhando o nosso programa através do nosso canal no YouTube. Um grande abraço aos nossos internautas que acompanham o nosso noticiário de bacabal e região através do canal Hanson Laércio no YouTube. Aquele abraço a gente agradece de coração todos os amigos que estão distantes, mas acompanhando aqui através da internet o nosso programa Cidade Viva aqui através da nossa TV Mearim, canal 4, Rede Bandeirantes de televisão, tá bom? A gente começa o programa. Quer mandar um abraço aqui para o meu amigo Castrinho, que já está ligado no programa, né? Grande Castrinho, meu amigo. Tudo bem? Grande abraço para você, meu irmão. Satisfação em ter você mais uma vez conosco aqui no nosso programa Cidade Viva, tá bom? Meus amigos, eu começo o nosso programa de hoje falando dessa pandemia, o coronavírus, que foi publicado. Publicado o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e que eu vou mostrar para você a partir de agora os números atualizados, né? A última atualização que foi feita aí durante o fim de semana dos números de casos confirmados também de óbitos, suspeitos e pessoas, casos que foram recuperados. Tá aí, olha, o boletim epidemiológico é o mais recente, foi publicado dia 29 de maio de 2020, atualizado às nove e meia da noite. Os casos são esses aí, total de casos notificados, 1919, casos suspeitos, 1205, casos descartados, 208, casos confirmados, 506. Ou seja, nós tínhamos, no último boletim, 411. Pulou para 506 casos confirmados de coronavírus somente no município de Bacabal. Ali do lado, do lado na telinha direita, você pode observar os números por bairro, né? Por cada bairro. Você pode observar que no centro, só no centro da cidade, nós temos 127 casos confirmados de coronavírus, de pessoas que contraíram esse vírus. Casos recuperados, nós temos 122, 122 pessoas que foram recuperadas, isolados domiciliar, as pessoas que estão em casa, que inclusive é para estar em casa, 379, é Jorge? Ô Jorge, é 300 isolados domiciliar, só me confirma aí, é 300? Olha aí, vou mostrar aí para você, estamos mostrando para você, os isolados, isolados, 319, 319 casos isolados, hospitalizados, nós temos 32, 32 casos hospitalizados. E óbitos, olha o número, gente, nós tínhamos 23, foi para 33, 33 óbitos já foram registrados, registrados, oficialmente, oficialmente, segundo o boletim epidemiológico da vigilância sanitária, 33 pessoas que morreram. Mas eu tenho certeza que vai crescer esse número. Inclusive, nós tivemos aí algumas mortes no final de semana, e enquanto a questão aqui desse boletim, só atualizando para você, são 506 agora, 506 casos confirmados, gente. São muitos casos, viu? São muitas pessoas. Isso é preocupante bastante. Bastante. Fala aqui que eu não entendo ainda. Jorge, me diz aí, Jorge. Fala aí, Jorge. Ah, tudo bem. Obrigado, obrigado, Laila. Obrigado. Olha, casos confirmados, 516. Agora sim, melhorou para mim. Agora melhorou aqui, Jorge. Agora sim. Agora eu estou aqui com um retorno bom. Então, total de casos notificados, 1919, casos suspeitos, 1205. Tem 1205 casos suspeitos, gente. Olha, é muito grande. É muito elevado esse número, viu? Descartados, 208. Mas confirmados, temos 506. Recuperados, 122. Isolados domicilamentos, 319. Hospitalizados, nós temos 32. E óbitos, 33. Aí as pessoas perguntam, Hanson, se os hospitais estão cheios, se só tem 32 casos hospitalizados, né? Não é a dúvida? Mas eu vou explicar para você. É porque, gente, vem pessoas de Paulo Ramos, de Lago Açul, de Lago Verde, de Bom Lugar, de diversas cidades. E que o Hospital Laura Vasconcelos, o Hospital Geral, e agora o Hospital de Campanha, terão que atender essas pessoas que virem de fora. Então, é por esse motivo. Agora, hospitalizados. De Bacabal, pessoas da cidade, são 32. Aí você imagina, 32 de Bacabal, vamos colocar mais, vamos supor, 10 de cada cidade. Não vai dar gente demais, vai lotar, vai lotar os hospitais. Então, é essa a preocupação. Qual é a preocupação maior das nossas autoridades? É o colapso que vai ter. Imaginou esse hospital que inaugurou agora, semana passada, super lotar, que a tendência é super lotar. O próprio secretário, em entrevista na semana passada, aqui no, 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 quando da inauguração do Hospital de Campanha, de Campanha é disso, olha, daqui a duas semanas, a gente vai ver, é, que vai ter no hospital de Campanha, é um atendimento de 200 pessoas por dia. bom dia, imagina as pessoas que terão que ficar hospitalizadas, que são aqueles casos mais graves de coronavírus. E a gente tem muitos casos graves. Nós tivemos aí o primeiro óbito no, 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 no hospital de Campanha, agora no final de semana, que, infelizmente, lamentavelmente, foi avó de um colega meu aqui de trabalho, de um colega nosso, do nosso querido Cláudio Bessouza, que trabalha aqui no programa, trabalha aqui na TV Marinha, é o nosso cinegrafista aqui, durante a programação, que perdeu a sua avózinha, é, foi a primeira vítima do, 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 no, na UPA, aqui de Bacabal, e é triste, não é? Muito triste, inclusive, de antemão, eu quero enviar pesmes publicamente para a família do nosso querido Cláudio Bessouza, pelo falecimento da sua avó, é, da sua avó, durante esse fim de semana, também vítima desse coronavírus, gente. Então, a preocupação, ela é muito grande por parte da nossa, de boa parte da população, muita gente já se conscientizou, muita gente já caiu na real, do que é a realidade, mas tem muita gente brincando ainda com a vida. Muita gente ainda não está levando a sério esse drama dessa pandemia que nós estamos vivendo em nossa humanidade, e eu digo especialmente em nossa cidade de Bacabal, gente, a coisa está séria. Olha, você imagina o tanto de mensagens e ligações que eu recebi ao longo desse fim de semana, ô Jorge Magalhães, da população me mandando mensagem, me ligando, perguntando, ô Hans, eu quero o número da polícia, porque o que foi, ô Hans, olha, aqui na rua do presídio está todo mundo aqui, aglomeração de pessoas bebendo nas portas como se não tivesse acontecido nada. Residenciar o Terra do Sol da mesma forma. Várias ocorrências que a polícia militar está atendendo de perturbação de sossego, por quê? Os caras estão pensando o seguinte, ah, não pode beber no bar, mas eu vou para a casa do Moisés e lá a gente fica no quintal, vamos reunir todo mundo e beber cerveja e fazer churrasco. Gente, está sendo pior, vai ser pior, desse jeito você vai morrer, você vai morrer se você fizer isso. Aí o pior é que fica a mãe para sofrer, a família que vai sofrer com a perda do indivíduo que comete um ato desnecessário desse. Então, gente, se não abrir, a gente já está avisando todo dia, todo santo dia a gente avisa aqui no programa, vai morrer mais gente, vai morrer mais gente, está morrendo. nós começamos com três, nós estamos agora com trinta e três, trinta e três pessoas já morreram de covid-19, só de bacabal, gente. Isto, os casos que não vêm à tona, os casos que não são registrados oficialmente pela vigilância sanitária. Então, você tem que tomar consciência da coisa, porque é o seguinte, eu tenho ditado o ditado mais certo, o ditado mais certo que o estadão só fecha a porta de casa quando é roubado. Uma pessoa disse para mim agora esse final de semana, diz, olha, antes, rapaz, eu não estava muito acreditando nesse negócio de coronavírus, mas antes, eu só comecei a acreditar quando um compadre meu pegou e que quase morre. eu digo, olha aí, que quase morre. Ainda bem que ele não morreu. Eu quero aqui, com muito pesar, falar do falecimento da dona Maria da Penha Silva, que é a avó do nosso companheiro Cláudio, aqui da TV Meari, que faleceu nesse fim de semana na UPA, no Hospital de Campanha, vítima do covid-19, ela que estava bastante grave e acabou vindo a óbito com a senhora já de idade, ela que é a avó do nosso querido Cláudio Sousa, quem nesse momento eu estendo a toda a família, meus pêsames, todos nós que fazemos a TV Meari, nos solidarizamos ao nosso querido Cláudio Sousa e toda a família por conta da perda da sua vovó, dona Maria da Penha Silva. Então, gente, as pessoas estão sentindo na pele o que é essa doença aí. Outra pessoa que faleceu no fim de semana foi o ex-prefeito de Bacabal, Jurandir Ferro do Lago, também foi vítima do covid-19, ele que estava internado já alguns dias na capital maranhense, ele que é o esposo da dona Talgy, Medeiros do Lago, dona Talgy, que já foi vice-prefeita, secretária da mulher, e assim, são pessoas que a gente conheceu a história, sabe de toda a história, o senhor Jurandir Lago que foi político, foi prefeito da cidade, empresário, pecuarista, pessoa muito querida por todas, por todos, por todos os bacabalenses que não, 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 não conheceu o Jurandir Lago, ex-prefeito de Bacabal. O senhor Jurandir, o estadão sempre calado, mas respeitador, sempre cumprimentando as pessoas e que, lamentavelmente, também faleceu ao longo desse fim de semana, né, então a gente teve algumas baixas nesse final de semana, pelo menos três pessoas que a gente conheceu, no caso, o senhor Jurandir Lago, tivemos a vó do Cláudia, tivemos também o ex-prefeito lá de Lago da Pedra, que é o Luiz Osmani, também foi vítima do Covid-19, minha gente, para você ter uma ideia, olha, eu sempre tenho dito aqui, batido nessa tecla, que esse coronavírus, ele não escolhe classe social, se você tem dinheiro ou não, se você é preto ou pobre, não, está matando muita gente, pobre, rico, prefeito, ex-prefeito, mas está tendo um time aí de ex-prefeito, não é meu amigo? Está tendo um time aí de ex-prefeito morrendo de Covid-19, que pelo amor de Deus, misericórdia, a senhora, Luiz Osmani de Lago da Pedra, inclusive lá em Lago da Pedra, cometeram uma atrocidade grande, com a chegada do corpo de Luiz Osmani, tinha uma multidão de gêneros, para fizeram, foi passeata, carreata lá, eu digo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vamos esperar o resultado dessa carreata daqui a sete, dez dias, né? Então, fim de semana, nós tivemos aí esse registro, né? O registro desses falecimentos, o ex-prefeito de Bacabal, Jurandir Lago, faleceu na sexta-feira à noite, lá na capital maranhense, inclusive nós noticiamos, nas 21h50, no hospital UDI em São Luís, onde estava internado na UTI, vítima do Covid-19. O ex-prefeito de Bacabal, Jurandir Ferro do Lago, seu Jurandir, foi um homem bem sucedido na política, negócio e estruturação de sua família. Foi deputado estadual por dois mandatos, duas vezes vice-prefeito e prefeito de Bacabal. Como empresário e pecuarista, foi também presidente da Associação Comercial de Bacabal e presidente da Associação dos Criadores do Médio Mearim. Seu Jurandir é esposo da senhora Talji Lago, que exerce o cargo de secretária municipal da mulher, pai do ex-deputado Jura Filho e do empresário Jadson Lago. Inclusive, a Prefeitura Municipal de Bacabal publicou uma nota de pesar, uma nota de pesar em memória e falecimento do ex-prefeito de Bacabal Jurandir Ferro do Lago. Então, gente, são casos que a gente... Fica triste, porque eram pessoas daqui do nosso convívio, da nossa sociedade, e que, lamentavelmente, no caso Luiz Mani, a prova disso foi a receptividade lá na sua cidade natal, Lago da Pedra. Cada político tem o seu povo, e lá em Lago da Pedra o Luiz Mani foi muito bem recebido, então quebraram o protocolo, fizeram carreatas, passeatas, e foi aquele momento de clamor por conta da morte do Luiz Mani. Então, é a dura realidade que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. E a gente inicia essa semana, a primeira semana do mês de junho, o primeiro dia do mês de junho, e só pedimos a todos vocês, a todos os religiosos, que orem, que rezem, que peçam a nosso bom Deus para nos proteger, proteger nossas famílias, porque o que temos de pessoas sendo infectadas, o que temos de pessoas morrendo em nossa pacata humilde de Bacabal, nossa cidade de Bacabal, ela está assombrada com tanta coisa ruim. com tanta coisa ruim que vem acontecendo, em especial essa pandemia, que é uma situação atípica, conforme já falamos por várias vezes, nunca nós vivemos uma situação real dessa aí, é diferente, é tudo muito estranho para todos nós, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha aí inteligência, mas você se sente preocupado, você fica perguntando, quando é que vai acabar isso? Quando vai acabar isso? e a gente fica observando aí nas redes sociais, políticos se aproveitando da situação, como? Se aproveitando das desgraças alheias, atribuindo que mortes é culpa de prefeito, é culpa de autoridades, gente, nós temos nesse momento que nos unirmos, todos nós, independente de situação oposição, lado A, lado B, lado C, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo patamar, não adianta dizer, porque a oposição ia salvar a pátria se estivesse no comando, não é assim, não é dessa forma, temos que nos unirmos, porque esse momento, como já disse, não é um momento de política, é um momento de enfrentarmos esse coronavírus, estamos enfrentando e eu tenho a fé absoluta em Deus que nós iremos vencer sim, é o que nós aguardamos. Continuando o nosso programa Cidade Viva, a maior audiência da televisão bacabalhense, um abraço pessoal no Youtube acompanhando a gente, agradecemos de coração pelo carinho, vai mandando a tua mensagem, daqui a pouquinho eu vou começar a ler as mensagens aqui dos nossos telespectadores, tá bom? 981-36-0101 é nosso WhatsApp, manda a tua mensagem aí que eu vou trazer agora o assunto de um assassinato, viu Jorge? Tivemos um assassinato, em meio à pandemia, as pessoas estão tirando a vida das outras, meu Deus do céu, se estivesse em casa isolado, se estivesse em casa com a família, não tinha acontecido, nem o cara tinha matado e nem a vítima tinha morrido, não é verdade? assassinato, um homem foi vítima de um tiro de espingada, esse fato ocorreu durante o fim de semana lá no povoado Alto Fogoso, traz na tela do Cidade Viva. Música 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 A nossa equipe da TV Mearim está aqui no povoado Alto Fogoso, zona rural aqui da cidade de Bacabal, noite desse domingo, a equipe da Polícia Militar e Civil foi informada a respeito de um crime de homicídio aqui nessa localidade, inclusive você acompanha aqui nas imagens, o corpo desse homem que acabou sendo alvejado de acordo com informações da polícia por um tiro de espingarda, o suspeito de ter praticado esse crime é identificado aí como o Gabriel, inclusive é um crime que acabou chamando a atenção aqui do povoado Alto Fogoso, você já acompanha nas imagens aqui os investigadores da Polícia Civil, o Rogério, você acompanha também aqui a investigadora Geane acompanhando toda essa situação e a nossa equipe irá tentar acolher mais informações, vamos tentar aqui conversar com algumas pessoas para falar a respeito desse crime, mas você acompanha aqui nas imagens a informação que só foi um tiro no peito de espingarda esse homem identificado aí como Eren Nilson. Como foi essa situação aí, senhora? O que a senhora sabe? Oi? Como foi isso tudo aí? Rapaz, nós estávamos bebendo, não vou mentir não, nós estávamos bebendo, aí nós estávamos pagando uma cerveja aí, aí o caboclo veio de fora, estava discutindo com o outro, aí esse aqui veio e se meteu no meio, aí o outro caboclo que balou ele, dizendo assim, eu não estou falando com ele, estou falando é com ele aqui, aí começou a confusão, só que eu não sei como foi, foi na hora que eu corri para ali, quando eu corri para a casa do vizinho, foi na hora que o cara veio de lá com a espingarda, a espingarda quase pega de mim, se eu não pulo, as caras de pingarda pegavam de mim também. Foi esse Gabriel aí? Foi esse Gabriel aí? Rapaz, eu conheço ele. Mas foi ele que atirou aí, não era em Nilce? Era em Nilce. Quem atirou nele, foi o Gabriel? Foi o Gabriel que atirou nele. Mas a confusão não era com era em Nilce, era o Gabriel e quem, no começo? Não, o Gabriel estava falando com outro parceiro dele, e esse aqui foi se meter no meio. Foi se meter. Se meter no meio, aí o Gabriel disse que ele não estava falando, não era com ele, era com outro parceiro dele, aí esse aqui se afobou, pegou, parece que pegou uma pedra aí porque queria tacar no Gabriel. Aí o Gabriel, e nós pegamos no Gabriel para prender o Gabriel para não começar a confusão. Aí eles querem brigar, pode deixar ele brigar, aí eles começaram a brigar. Aí ele aqui pegou duas pedras grandes assim, uma pedra grande, para tacar no Gabriel. Só que o Gabriel não correu, botou na garota da moto e foi embora. Aí pensei, lá viu o Gabriel com a espingarda para atirar nele, falando que eu corri. Quando ele atirou, atirou, eu pulei, daí fico indo lá para a casa do vizinho. Eles pegaram, quase pegaram de mim. Quando eu gritei, quando eu gritei, só que o Aranilson estava te caindo no chão. Foi só um tiro mesmo no peito do Aranilson? Não, ele pegou, só um tiro da senhora? Não, ele pegou cinco tiros aí. Foi cinco tiros? Foi, acertou nele. Todos os cinco acertaram nele? Todos os cinco. Todos os cinco tiros? Sim, tem cinco tiros aí, tem cinco buracos aí nele. Entendi. Como é o nome da senhora? Não, Dona Jocilene Pereira dos Santos. Jocilene, né? Jocilene Pereira dos Santos. Pereira dos Santos. Está aqui a Dona Jocilene Pereira dos Santos, dando mais informações sobre esse crime de homicídio aqui no povoado Alto Fogoso. Você acompanha aqui a movimentação de muitas pessoas aqui no povoado e de acordo aí com a testemunha, falando que o Aranilson aqui foi se meter nessa confusão aí, aí o Gabriel teria pegado uma espingarda e efetuado esses disparos de arma de fogo mesmo, acabou vindo a óbito aqui no local. A equipe da funerária também já se encontra aqui para poder fazer a remoção do corpo ali para o necrotério. E a nossa equipe ainda vai colher mais informações a respeito desse assunto. A polícia militar foi informada, né, via Copom, sobre o homicídio que aconteceu aqui no povoado Alto Fogoso. E a gente deslocou para cá para poder colher mais informações. E chegando aqui a gente se deparou já com o corpo estendido no meio da rua e um sujeito de alcunha Pelé tinha dado uma arma de fogo para um outro sujeito chamado Gabriel, né, por causa dela que estiver na discussão e ele foi se armar e efetou o disparo contra o Erenilson que está ali no chão estendido. É só dar a informação que o Erenilson acabou se envolvendo numa confusão que não tinha nada a ver com ele. Confirma essa versão? Segundo o Populaz foi o que houve, né, a gente tentou fazer um levantamento com o Sr. Sebastião que é dono do estabelecimento que eles estavam ele informou para a gente que houve uma discussão boba entre eles e que ele tentou acalmar as partes e o Gabriel ao sair de lá pegou a espingarda com o Pelé e efetou o disparo contra a vítima. A conclusão boba bebedeira aí acabou acontecendo um crime de homicídio não é verdade, saudade? Exatamente, né, em plena pandemia onde estamos fazendo pedindo que as pessoas fiquem em casa que evitem aglomerações e aí as pessoas vão para o bar aí onde exageram com a bebida e termina acontecendo isso onde vão pagar pelo resto da vida, né. A respeito do Gabriel tem alguma informação do paradeiro do mesmo? Gabriel dizem que é do Cajapioli do prego né e que possivelmente ele foi se esconder para o lado de lá. E agora os procedimentos é, agora a gente vai passar tudo para a polícia civil, né devemos fazer alguma incursão lá para tentar localizar o suspeito e o resto é com a polícia civil. Olha, nesse exato momento a equipe da funerária Santa Terezinha já vai retirar aqui o corpo aonde será encaminhado para o necrotério ali do hospital Veloso Costa o Erinaldo que acabou se envolvendo nessa confusão que não era dele e acabou sobrando aí para ele perdendo aí a sua vida com disparos de espingarda você acompanha nesse exato momento o corpo já sendo colocado aqui dentro do carro da funerária e agora será encaminhado ali para o necrotério e a nossa equipe da TV Mearim Canal 4 acompanhando toda essa situação noite desse domingo crime de homicídio registrado aqui no povoado Alto Fogoso Aí gente crime contra a vida né lá no Alto Fogoso zona rural aqui da cidade de Macabal onde o indivíduo acabou perdendo a vida briga que não era nem para ele não era nem para ele isso aí e aí resultado acabou perdendo a sua vida a polícia civil esteve no local juntamente com a polícia militar e o caso já está para a autoridade tomar a providência e realizar realizar o procedimento que o caso requer mas é doído para a família né confusão onde o indivíduo nem estava envolvido e acabou acabou sofrendo esse assassinato isso foi na noite de ontem gente lá no povoado Alto Fogoso Alto Fogoso que é bem aqui pertinho é zona rural da cidade de Macabal tivemos esse assassinato ontem aqui no município de Macabal continuando Cidade Viva abraçando você meu amigo telespectador que está ligado com a gente através do nosso canal no Youtube viu é de clene é de clene Letícia Francisca Araújo boa tarde amigo Hans boa tarde Francisca Marlene Pereira boa tarde Hans Marlene lá na Vila Freire Solano assistindo o programa a Letícia Ripado também está ligadinha aqui no Cidade Viva a galera que está ligadinha com a gente no Youtube acesse aí o nosso canal no Youtube canal Hans o Aécio e assista diariamente o nosso programa através do Youtube do teu telefone celular você assiste tá é simples você entra no Youtube acessa lá o canal Hans o Aécio se inscreve clica no sininho para você receber notificação toda vez que o programa começar tá bom um abraço a galera do Youtube obrigado obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência você também pode nos seguir no Instagram lá Aécio Hans TV Mialimbante tá bom 981-3601-01 é nosso WhatsApp deixa eu ver aqui mensagem do nosso telespectador que está participando com a gente minha amiga Iolanda Iolanda no bairro da areia a mensagem tá aí minha amiga Iolanda é minha telespectadora acida não pede o programa por nada né todo santo dia ela me manda mensagem participando aqui do programa um grande abraço tá bom minha amiga tudo de bom pra você olha aí quero parabenizar meu filho pelos seus 4 anos é o José Armando olha aí meu José Jesus te abençoe os outros do seu pai Rogério das Calhas seus irmãos Raíssa e Luiz Gabriel um abraço do seu pai ah é o filho do nosso querido Rogério das Calhas olha aí deixa eu publicar aqui imagem maior José Armando completando 4 aninhos de vida parabéns felicidades muitos anos de vida que esta data possa se repetir por muitas e muitas vezes tá bom José Armando um grande abraço a você meu caro telespectador na Bolívia querida Trisidela você no bairro Mangueira Alto Bandeirantes minha amiga socorro aí no Alto Bandeirantes sempre tá ligadinha com a gente um grande abraço pra você viu minha amiga gente olha farmácia Santo Amaro tradição em Bacabal em medicamentos baratos viu mais de 20 anos servindo a população de Bacabal a nossa farmácia Santo Amaro que fica bem ali na rua Oswaldo Cruz número 115 em frente ao antigo hospital Santa Terezinha lembrando que a nossa farmácia Santo Amaro você vai encontrar o álcool em gel mais barato da cidade só 10 reais tá somente 10 reais o álcool em gel aqui na farmácia Santo Amaro nesse momento de pandemia a farmácia Santo Amaro junto com você tá com medicamento barato proporcionando aí o conforto no celular você recebeu o seu medicamento porque a farmácia Santo Amaro é a única que disponibiliza o disco medicamento você liga pede o seu medicamento ela manda deixar em casa olha lá disco medicamento seu 99178 5165 anote aí 99178 5165 tá é o disco medicamento você deve sair de casa é só entrar em contato ligar mandar o zap tira foto lá da receita e aí você fala o orçamento direitinho e tal confirmado aí a compra ela manda deixar os medicamentos na sua casa é no conforto do celular é a única farmácia que faz isso em Bacabal é a farmácia Santo Amaro é bem frente ao antigo hospital Santa Terezinha Rua Asvaldo Cruz 115 centro tá bom mandar um abraço aqui uma ótima tarde aos nossos amigos telespectadores aí no bairro da areia muito obrigado pelo carinho pessoal no bairro da areia viu muito obrigado mesmo galera que sempre tá ligadinho com a gente o Hudson manda um alô pro Lago Verde a galera de Lago Verde assistindo o nosso programa muito obrigado pela audiência povo não tá seguindo a quarentena é verdade muita gente tá desobedecendo muita gente tá pensando que nós estamos é de férias tá tudo fechado tá todo mundo de férias não é isso a rebordosa é depois viu a rebordosa é depois ô Jorge mandar um abraço aqui especial aos nossos amigos que assistem o nosso programa todo santo dia lá de aldeia a parte que lá na aldeia do Odino nesse fim de semana tinha um cara lá com paredão foi a no sábado a tarde até domingo de manhã galera tá aproveitando pra ir pra zona rural pra fazer zoada pra fazer barulho pra população e aí a comunidade da zona rural ela nos informa pedindo a saúde da polícia que a polícia militar possa realizar operações na zona rural zona rural diz que tá Deus nos acuda nos finais de semana zoada demais viu Moisés vem daí pra mim esse script por gentileza eu vou trazer já a próxima reportagem aqui do nosso programa meu querido Jorge Magalhães Jorge tivemos a prisão de um indivíduo identificado como Michael é ele foi levado pra delegacia suspeito de tentar matar uma pessoa lá no povoado Bela Vista vamos ver os detalhes aí com o repórter André Luiz a equipe do serviço de inteligência da polícia militar apresentou na noite desse sábado aqui na delegacia regional o Michael Cícero de acordo com informações da polícia o mesmo teria praticado uma tentativa de homicídio ali no povoado Bela Vista inclusive essa situação teria acontecido na última sexta-feira e já na noite desse sábado ele acabou sendo capturado aí pelos policiais do serviço de inteligência e apresentado aqui na delegacia e a nossa equipe da TV Mearim conversou com Cícero ele que vai falar sobre toda essa situação acompanhe agora os detalhes o senhor confessa tudo né não confesso eu sou um eu e minha vida eu dou uma animada nessa região do Mato Grosso pra cá todo dia eu dou um animal você é vaqueira há quanto tempo desde criança desde 50 anos que eu comecei a matar quer dizer que tu atirou nesse rapaz porque ele te ameaçou de morte não ele veio pra me matar pode chegar e perguntar todo mundo por que ele queria te matar agora o motivo eu não sei porque eu nunca nem falei que ele era feio nem bonito nunca teve uma rixa nada com ele nunca então do nada ele queria te matar era nunca disse que ele era feio nem bonito como é o nome dele pai disse aqui lá chama o negão disse que aqui no bairro da areia disse que é Júnior 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 Negão é? é o ladrão o negão alto o ladrão conhecido como Júnior Negão é? é entendi então ele que queria te matar era e ele tava me ação eu direto ele proibiu eu não vou dar na bela vista eu disse eu não vou largar de nada no lugar que eu nasci me criei não por causa de tu comendo aqui aí tu foi efetou um disparo contra ele não acertei eu botei pra acertar ele mesmo certinho mas tu viu se acertou? não vi não de cima do cavalo o cavalo bravo eu tava avançando tu tava em cima do cavalo em cima do cavalo foi trabalha com a fazenda? não eu trabalho pra mim mesmo agora essas três essas três espingardas aí é tua é o Michel? não só aquela primeira? é e as outras duas aí? rapaz essa outra aí eu não sabia nem que tinha na casa dele que nem eu falei pra ele essa aí e tu mora lá mesmo povoado pela vida? nasci e me criei lá dentro o legítimo a defesa aí acabou efetuando se quiser alguma coisa tá arrependido aí Michel? o segundo tá arrependido não né? não, porque eu tenho quatro filhos pra criar tem duas comigo e tem duas no mundo já foi conduzido alguma vez? não porque Deus me perdesse minha vida por causa de um cachorro daquele não era pior? não era pior aqui eu tô preso um dia eu só sou outro eu fui manter eles Michel do que? Michel Cícero da Conceição é tá aí o Michel Cícero como você acompanha aí nas imagens e tá aqui as três espingardas que a equipe aí do Serviço de Inteligência da Polícia Militar acabou capturando aí com o Michel a informação que ele teria efetuado um disparo contra uma pessoa tentativa de homicídio que aconteceu no caso na sexta-feira e agora o Michel irá ficar à disposição da delegada Maria Augusta tá aí gente o Michel foi levado lá pra delegacia durante o fim de semana suspeito aí de tentar matar tentava matar uma outra pessoa e aí o que que houve? o que que houve? ele foi denunciado né polícia inclusive encontrou várias várias armas de fabricação caseira que também foi apresentada aí junto com o Michel que disse que nunca foi preso nunca foi preso isso é um problema lá que eles têm e ele vai ter que arcar com as consequências no caso aí de procedimento realizado pela polícia civil aqui de Bacabal né o Michel foi apresentado também nesse fim de semana aqui na cidade de Bacabal na delegacia regional de Bacabal programa Cidade Viva um abraço aí alô parceiro Hanson manda um alusão pra Guaxininha Eduardo no bairro Areal assistindo o nosso programa muito obrigado pelo carinho a Dayane olha aí a Dayane mostra aí mostra a foto da Dayane aí o meu querido Jorge mostra a foto da Dayane aí consideração conhecida aqui da cidade de Bacabal beleza valeu garoto tudo de bom muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência Francilene está completando o ano hoje olha aí a Francilene na tela do Cidade Viva parabéns Francilene tudo de bom mandaram a foto aqui pra gente nosso WhatsApp a Francilene que hoje completa mais uma primavera tudo de bom pra você felicidades muitos anos de vida viu Francilene que esta data possa se repetir por muitas e muitas vezes um abraço obrigado a você meu telespectador que nos assiste aí no bairro da areia aquele abraço agradecemos de coração pelo carinho e pela audiência deixa eu ver aqui quem está participando com a gente também através do WhatsApp boa tarde antes mandou alô e os parabéns aqui pro meu esposo Leonardo que está completando mais um ano de vida olha aí Leonardo que toda a sua família deseja um feliz aniversário e muitos anos de vida é isso deixa eu ver aqui o Leonardo olha aí o Leonardo junto com a esposa aí olha Leonardo juntamente com a sua esposa parabéns Leonardo felicidades tudo de bom para você parabéns parabéns deixa eu ver aqui tem outra foto aqui já está dado não é o valor o esposo Leonardo felicidades completando mais um ano de vida boa tarde Hanson tudo de bom toda a família desejando a ele muitas felicidades tá muito obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência de vocês olha o telespectador está me mandando mensagem aqui dizendo o seguinte esse Michael bota lá a imagem do Michael Jorge já matou três pessoas na Bela Vista vixe rapaz já tudo isso será se procede mesmo olha se realmente ele já praticou isso aí tiver devendo alguma coisa na justiça meu amigo não tem dúvida não tem dúvida que vai acusar lá o delegado vai saber viu estão dizendo aqui que o Michael já matou três pessoas na Bela Vista é muito né o Moisés mas ele está dizendo que nunca foi preso que nunca não teve passagem na polícia então tem um negócio errado aí viu um abraço aí o nosso telespectador que participa com a gente através do nosso 981-3601-101 manda tua mensagem aí pra mim 981-3601-101 um abraço a galera do Youtube assistindo a gente olha se inscreva em nosso canal no canal no Youtube canal Hanson Maestro e assista o nosso programa através do Youtube através do no teu celular viu no teu aparelho celular quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo Rodrigo Avião que está ligado com a gente aqui no Youtube e o Rafael Batista boa tarde Hanson Claudinha da cidade de Mato Grosso manda um abraço pra Esmeralda minha mãe mora na rua do Cajueiro saudade olha aí ela está no Mato Grosso Claudinha grande abraço pra você pra você meu amigo tudo de bom Rafael Batista está ligadinho no programa um abraço galera que está assistindo a gente através do nosso canal no Youtube acesse aí se inscreva no nosso canal clique no sininho pra você receber notificação toda vez que o programa começar tá bom então acompanha a gente tá certo eu vou já já trazer o próximo assunto do nosso programa você pode nos seguir no Instagram Laércio Hanson e o Instagram TV Mearimbante tá além de mandar a sua mensagem pro nosso WhatsApp que é o 981-36-0101 gente olha acidente viu acidente acidente ocorrido na BR-316 envolvendo duas mortes uma mulher acabou ficando ferida põe na tela no Cidade Viva a nossa equipe da TV Mearim está aqui na BR-316 a noite já desse sábado nesse exato momento você acompanha aqui um acidente aonde essa jovem que já está recebendo os atendimentos aí por parte da equipe do SAMU acabou se envolvendo a informação que foi um choque entre duas motocicletas inclusive o rapaz que estava na motocicleta com essa jovem a informação aqui de populares que ele acabou fugindo e deixando ela ir dessa forma que vocês estão acompanhando nas imagens deixou a jovem jogada está com um ferimento aí na sua testa um corte na sua testa e a nossa equipe acompanhando toda essa situação os profissionais do SAMU foram acionados e já estão fazendo aqui de tudo para atender essa jovem e encaminhar ela o mais rápido possível para o hospital aqui de nossa cidade a nossa equipe ainda está colhendo também mais informações a respeito desse acidente o certo é que a jovem encontra-se como você acompanha está desacordada com um corte muito profundo na sua testa e agora será encaminhada para o hospital aqui de nossa cidade a nossa equipe acompanhando toda essa situação já na noite desse sábado rapaz ela entrou de uma vez ali me arrebentou de uma vez eu caí ela vinha mas ela e outro cara pegou a mão dela e foi embora eu me arrebentei todinho no chão foi eles que peitaram de mim eles entraram ali de uma vez então eu me arrebentei o senhor estava vindo vindo dali eles tinham vindo era o rapaz quer dizer que ainda deixou a mulher jogada de aí que jeito era o modo dele o senhor lembra? não lembro não não lembro? não o senhor está indo para a sua casa? para a minha casa ele foi para a minha casa entendi aí ele que peitou no senhor ele que peitou de mim teve como evitar? não teve como evitar não o senhor conhece aquela menina de algum lugar? o senhor não não conhece ninguém não nenhum deles aí não conhece não como foi o acidente irmão? foi pesado meu nome é nego aí gente aqui é o nego ele que se envolveu nesse acidente aqui na BR-316 já aqui em frente é a Friobon e a nossa equipe ainda está aqui aguardando a chegada da ambulância do SAMU pois a jovem encontra-se ali desacordada nesse acidente aqui aonde ela acabou sendo se envolvendo nesse acidente você acompanha teve um corte na sua testa profundo e a nossa equipe acompanhando toda essa situação e nesse exato momento a vítima já foi aqui mobilizada e agora será colocada aqui dentro da ambulância do SAMU ela que se envolveu nesse acidente noite desse sábado aqui na BR-316 em frente aqui a Friobon ainda não tem muitas informações a respeito dessa jovem no caso a identificação o endereço da mesma o certo é que ela já foi atendida e será encaminhada para o hospital e a nossa equipe da TV Mearim acompanhando os fatos e notícias que acontecem aqui em nossa cidade olha está aí repórter André Luiz com informações desse acidente ocorrido aqui na cidade na BR-316 onde duas mortes acabaram colidindo e uma uma jovem uma jovem mulher acabou sendo ferida imediatamente aqui do SAMU foi acionada a vítima foi mobilizada colocada colocada na ambulância recebeu os primeiros atendimentos e encaminhada para o hospital regional doutora Laura Vasconcelos é uma coisa a gente fica aqui analisando em plena pandemia pessoas sofrem um acidente desse aí é encaminhada para o hospital chega no hospital corre o risco de contrair um coronavírus e aí a coisa se agrava mais fica mais complicada né lamentavelmente existem situações que fogem do controle e que acontecem né são os acidentes a vítima foi levada para o hospital para receber o atendimento médico necessário cidade viva abraçando você meu caro telespectador na Vila Frey Solano Novo Acabal Residencial Bela Vista Residencial Terra do Sol muito obrigado olha documento perdido pedimos a quem encontrou a carteira de segurança do senhor Josimar Lopes da Silva que foi perdido no percurso do Centro Cultural ao Alto Cururupu favor entregar aqui na recepção da TV Mearim tá ou na rua André Mota número 14 Alto Cururupu tá bom tem aniversariante todos os parentes e amigos parabenizam o senhor Josimar ah o Josimar que perdeu o documento está aniversariando olha ele aí Josimar dando positivo aí para a galera do Cidade Viva todos os seus amigos os parentes Josimar Lopes seu aniversário hoje que Jesus Cristo conserve sua saúde faça prosperar a cada dia com muita sabedoria parabéns ele é flamenguista né mora na rua André Mota número 14 no Alto Cururupu e a gente deseja tudo de bom para ele que esta data se repita por muitas e muitas vezes eu quero aqui mandar um grande abraço mais do que especial para uma telespectadora Mirim que está assistindo o meu programa nesse instante lá em Campo Verde no Mato Grosso é a Rani Kelly manda um alôzão para a Rani Kelly agora ela mandou um alôzão para mim rapaz manda aí um alôzão para mim seu Rani estou ligada aqui no seu programa Mato Grosso Campo Verde Rani Kelly alô você Rani Kelly um beijão para ti tudo de bom para você toda a sua família viu minha amiga um grande abraço um abraço de coração todos aí em Campo Verde Mato Grosso acompanhando o nosso programa através do Youtube através da internet a gente agradece de coração pelo carinho pela audiência de vocês sempre tá bom muito obrigado mesmo fico muito feliz quero aproveitar mandar um abraço aqui pessoal da frutaria doce mel rapaz frutas doce mel o meu amigo meu amigo o exe é ali pé da fita aquele caminhãozinho fica ali galera vendendo laranja banana maçã tudo é mais barato lá viu tudo é mais barato lá frutas doce mel um abraço galera muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência tá quem tá fazendo dois aninhos hoje é o como é o nome dele me manda o nome dele aí agora viu o netinho né netinho mandaram aqui Deus parabéns pro meu netinho que tá fazendo hoje dois aninhos vou só esperar aqui o nome dele ela tá digitando aqui tá aí o netinho garotinho que hoje tá completando dois aninhos de vida a vovó que tá mandando a mensagem aqui pra mim agora ao vivo tá em tempo real e eu vou já falar o nome dele né e o local onde ele mora olha que gracinha rapaz o garotão o garotão completando hoje seus dois aninhos de vida parabéns felicidades muitos anos de vida é o Arthur Ian lá no Setúbal Rua do Sol Arthur Ian Rua do Sol no bairro Setúbal parabéns garotão tudo de bom é alegria da família né tudo de bom parabéns continuando o nosso programa pela cidade viva eu quero mandar um abraço a todos os nossos telespectadores aí no bairro São Lucas parabenizar meu filho Nathanael desejar muitos anos de vida e alegria olha o Nathanael aí doze aninhos tá completando hoje parabéns Nathanael felicidades que esta data possa se repetir por muitas e muitas vezes esse é o Nathanael que hoje completa os seus doze aninhos de vida tá tudo de bom parabéns mandar um abraço aqui especial pessoal que tá assistindo a gente no Distrito Federal é o meu amigo Paulo lá em Brasília olha ele ligadinho no Youtube assistindo o nosso programa grande Paulo no Distrito Federal acompanhando o nosso programa através do nosso canal no Youtube Paulo tudo de bom pra você viu meu irmão te cuida aí cuidado com o coroa viu meu irmão não vai dar sopa não não vai vacilar viu Paulo grande abraço o Paulo tá lá em Brasília no DF Distrito Federal mas tá ligadinho na notícia de Bacabal grande abraço pra você meu irmão tudo de bom agora eu vou pra intervalo mas antes eu quero mandar uma alusão pra galera do Sacolão Frutaria Sacolão Vale Verde Ana Frei Solano também acompanhando Cidade Viu são ouvintes telespectadores que diariamente né participam diretamente através do nosso WhatsApp 981-3601-101 tá bom quero aproveitar mandar um abraço aqui olha aqui rapaz aí você me assim você me mata meu irmão olha aí esse bandeco aqui Moisés não tá igual aquele lá não tá aqui sabe de onde é é lá do meu amigo Raimundo lá do restaurante do meu amigo Raimundo lá na Coab Coab 2 é então churrasco internacional show de bola uma vinagrete espetacular aquela farofa delícia com aquele baião e aquele aquele arroz com chá olha esse baião de dois aí Moisés tem coisa melhor não Moisés tem coisa melhor tem mais aqui olha o vinagrete Zona aí é uma delícia essa vinagrete preparada lá pelo meu amigo Raimundo viu rapaz agora me deu água na boca meu irmão eu tenho que sair correndo daqui olha o churrasco aí no fogo tem frango tem carne de gado tem porco rapaz esse Raimundo sempre foi assim meu amigo é coisa boa churrasco bom lá no restaurante São Raimundo lá na Coab meu amigo ele é primeiríssimo olha aí show de bola rapaz Coab 3 é Coab 3 bem pertinho da praça não tem aquela praça? é bem na esquininha da praça vamos lá tomar um comer um churrasquinho aí depois toma uma serergia meu amigo Moisés tem coisa melhor não meu amigo Raimundo um abraço meu irmão tudo de bom grande abraço pra você viu tudo de bom mesmo o Raimundo manda um alô pra eu é Ilson Larissa e Luana todos ligados no seu programa na Terra do Sol obrigado pela audiência deixa eu ver quem tá mais participando pra mim pro intervalo rapidinho um alô pra mim e pro meu esposo estamos assistindo você em Sapezal Mato Grosso olha aí Sapezal Mato Grosso Edleuza e o Ângel viu Oi Edleuza Ângel um grande abraço que Jesus abençoe vocês e a família tá muito obrigado pelo carinho e pela audiência olha eu faço um intervalo comercial daqui a pouquinho depois do intervalo tem mais notícias tem mais informações aqui no nosso programa Cidade Viva você que tá assistindo eu serve não que eu vou pra intervalo eu volto rapidinho não vou demorar não já já eu tô de volta viu por você pelos bacabalenses pare por bacabal a palavra de Deus em Mateus no capítulo 26 versículo 41 diz vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca estamos fazendo a nossa parte de caminhar na fé na esperança sempre em oração por nossa cidade mas é preciso se conscientizar e parar vamos parar por dez dias para salvar muitas vidas por você pelos bacabalenses pare pare por bacabal a defensoria pública apoia a campanha pare por bacabal para salvar mais vidas a luta é de todos nós pare por bacabal por dez dias para salvar muitas vidas por você pelos bacabalenses por Tchau, tchau, tchau Comunicado Informações importantes sobre o Decreto 636, de 26 de março de 2020 Serviços essenciais continuarão funcionando Farmácias, supermercados, postos de combustível, açougues, funerárias, distribuidoras de gás, unidades de saúde, dentre outros Artigo 13 Com vistas a controlar a circulação de trabalhadores e servidores públicos nas vias públicas que serão interditadas Ficam os empregadores e órgãos obrigados a firmar a declaração de serviço essencial em favor de cada trabalhador e servidor Cujo serviço seja indispensável para o funcionamento das atividades autorizadas na forma deste decreto E do decreto de número 618, de 21 de março de 2020 A R295 Pneus Auto Center e Borracharia está agora em novas instalações para melhor lhe atender O maior estoque de pneus remote nacionais e importados para motos, automóveis e caminhões E câmaras de ar até para máquinas agrícolas Rodas, baterias, troca de óleo A mais moderna tecnologia em alinhamento e balanceamento R295 Pneus Borracharia e Auto Center O que já era bom, agora ficou muito melhor Óticas Diniz Reabrimos com toda segurança Sinta-se tranquilo Estamos de olhos atentos em tudo Temos álcool em gel para higienização das mãos Armações e equipamentos sempre higienizados Atendimento com máscaras de proteção individuais E distância correta Limitação de público dentro de loja Agimos com respeito e responsabilidade Nunca foi sobre óculos Foi sobre cuidar de você Óticas Diniz Confie seu aparelho celular a quem realmente entende A Cel Cel Celulares está há 20 anos no mercado na venda e conserto de aparelhos celulares Temos celulares de todas as marcas e modelos Baterias Carregadores Películas E vendemos touchscreen e displays no atacado e no varejo Contamos ainda com profissionais capacitados e qualificados no conserto do seu aparelho Temos recargas de todas as operadoras e dispomos de antenas rurais Fazemos também o desbloqueio de seu celular Cel 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 Celulares Rua Maranhão Sobrinho Rua Maranhão Sobrinho, número 482, 99, 981, 24, 33, 10 Ou 36, 21, 68, 14 No centro de Bacabau Na farmácia Santa Amaro você vai encontrar Todos seus remédios Qualidade e menor preço Tudo para o seu bem estar Farmácia Santa Amaro Farmácia Santa Amaro Medicamentos éticos, genéricos e similares Cosméticos e perfumaria em geral Disque medicamentos 99, 99, 978, 5165 Farmácia Santa Amaro A nossa farmácia Gabriela Magazine está trabalhando com o sistema delivery Entregamos os seus produtos no conforto da sua casa Ou então você pede por qualquer um número desse aqui das redes sociais E pode retirar sua mercadoria na porta da loja Recebemos todos os cartões Parcelamos em até 6 vezes sem juros E a dinheiro você vai pagar com aquele desconto de 10% Gabriela Magazine com mais de 10 mil itens de produtos A sua escolha Gabriela Magazine com o sistema delivery Ou entrega na porta da loja Para acabar com o sofrimento de ficar debaixo de sol e de chuva Todo mundo misturado na porta da caixa No risco de contaminação Nosso prefeito providenciou um lugar decente para os bacabalenses Que precisam do auxílio emergencial Agora tem cadeiras afastadas para garantir segurança e conforto Com distribuição de máscaras, de água, de lanche e tem até banheiro Eu achei muito bom a organização A todo instante ele vem aqui e coloca gel para nós Todo tempo aquela atenção ele tem com a gente Isso é muito importante Amar é cuidar e respeitar a dignidade das pessoas É uma ação que vem somar, que vem melhorar para as pessoas que estão atrás dos seus benefícios Eles estão correndo atrás dos seus direitos, é direito deles E nós estamos dando aqui o apoio necessário para eles Que eles possam chegar até a caixa econômica e sacar os seus benefícios E nós estamos felizes porque nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer pelo povo de Bacabal Espaço luz Temos tudo em material elétrico para instalação em residência, comércio e indústria Equipe treinada e capacitada para orientar os clientes Oferecendo sempre o melhor atendimento Temos uma centena de itens com o que há de mais moderno no mercado Contamos com showroom de luminárias e lustres decorativos para ambientes internos e externos Na Espaço luz, você encontra a mais alta tecnologia em iluminação com LED Tanto para casa, como para seus projetos comerciais e industriais Compre com os menores preços e condições facilitadas Espaço luz, material elétrico É muito mais luz para você Em Bacabal O mundo todo está lutando contra o coronavírus A orientação é evitar locais fechados e aglomerações Por isso, a Bipnet, pensando na sua segurança e na sua saúde, tem uma recomendação Priorize nosso atendimento pela internet Por meio do nosso WhatsApp, site ou aplicativo Você resolve vários serviços sem sair de casa Assim, você evita os riscos de transmissão da doença Vendas e contratações 0800 080 1113 Suporte WhatsApp 99 9 82 17 49 49 Ou 9 81 13 4808 Com um ambiente moderno e sofisticado O Instituto Médico e Diagnóstico Juarez Almeida Proporciona atendimento de excelência e segurança em todos os procedimentos Conta com o médico doutor Elígio Júnior Que realiza cirurgia geral Cirurgia da obesidade e do aparelho digestivo por videocirurgia Exames complexos como a endoscopia e colonoscopia Além de uma equipe de multiprofissionais Na realização de exames cardiológicos Exames laboratoriais e de imagem Cirurgia plástica estética e reparadora Botox e procedimentos dermatológicos Nutrologia Consulta pré-anestésica Além de tratamento capilar e estética avançada O Instituto fica localizado na rua Magalhães de Almeida Número 1044 Em frente à Igreja São Francisco Bacabal, Maranhão Agende sua consulta pelo telefone 99 3621 3974 Atenção, atenção, muita atenção Você que foi vítima de acidente de trânsito Você tem direito à indemnização Você que deu entrada nos correios Ou deixou na mão de alguém e não recebeu Já tem mais de 40 dias Isso é um absurdo Cuidado, tenha muito cuidado Não perca tempo Tempo é dinheiro Christian Moura garante os seus direitos E aqui você recebe o seu dinheiro em menos de 40 dias Procure o escritório Christian Moura Antes que seja tarde demais Rua Maranhão Sobrinho Em frente ao Hospital Laura Vasconcelos Fone Team 99 981 1647 34 E claro 99 98490 6025 Aqui você recebe sua indenização em tempo recorde Christian Moura O momento é de conscientização e cuidado O apoio de todos é importante Todo mundo tem que se conscientizar Usar a máscara Porque as coisas não estão brincadeiras Não adianta eu pensar só em mim E não pensar quem está perto de mim Nossas equipes distribuíram máscaras E orientaram as pessoas nas ruas A gente precisa da compreensão de tudo É momento de unirmos forças Está todo mundo junto nessa batalha E nós vamos vencer Só saia na extrema necessidade De resolver alguma coisa E se for preciso sair Que utilize máscaras de proteção Vamos proteger nossa cidade Evitar que esse vírus se espalhe ainda mais Mas eu quero continuar pedindo A sociedade bacabalense Permaneça em casa Nos ajude a administrar Esse momento muito difícil Para a cidade de Bacabal Queremos aqui agradecer a Noroeste Pela grande participação Por ter chegado até nós Também está contribuindo Estamos trabalhando por você Fique em casa Se precisar sair Use máscara Conheça agora em Bacabal A mais nova loja de móveis para escritório E móveis escolares A Inovar Temos mesas modernas Armários, estantes, cadeiras executivas Presidente, diretor, secretária E cadeiras de aproximação Rondeiros Arquivos para pasta suspensa Longarina de três lugares Em tecido ou plástica Focões industrial Bebedor inox De duas, três e quatro torneiras Centrais de ar Ventiladores Virôs com duas ou três gavetas E estação de trabalho Monte seu escritório comercial Residencial Ou sua escola Inovar A loja onde você realiza seu sonho E muda o seu ambiente Rua Getúlio Vargas Número seiscentos e cinquenta e cinco Centro Agromáquinas A sua concessionária estilo Para Bacabal e região A confiança e a credibilidade Presente há mais de trinta anos Em Santa Inês Perto de você Aqui dispomos de roçadeira Motosserras Furadeiras Motorbomba Compressores Lava jato Soprador Pulverizador E a melhor assistência técnica do mercado Aceitamos todos os cartões de crédito E na sua compra à vista Um super descontão Na Agromáquinas você encontra também Sementes para pastagem E sais minerais Somos representantes das sementes Fatioli Agromáquinas Estil BR trezentos e dezesseis Número cem Fone três meia dois um Vinte e nove zero oito Agromáquinas Estil A sua concessionária Estil Para Bacabal e região Parar o coronavírus pode estar em suas mãos Lave as mãos frequentemente com água e sabão Ou use álcool em gel Evite contatos físicos Inclusive aperto de mão Cubra a boca e o nariz com o braço Autocir ou espirrar Só saia de casa se realmente necessário E evite locais aglomerados Assembleia Legislativa do Maranhão De volta com o nosso programa Cidade Viva Tudo bem com você? Espero que sim Eu agradeço pelo carinho e pela audiência Continue nos prestigiando Através da nossa TV Mearim Canal 4 Rede Bandeirante Televisão E para você que acompanha o nosso programa diariamente Através do nosso canal no Youtube É só acessar o canal no Youtube Canal Radisson Aécio Você se inscreve, clica no sininho Recebe a notificação toda vez que o programa começar Tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pela audiência Gente, olha, o Hospital de Campanha Iniciou os primeiros atendimentos de Covid-19 em Bacabal Veja os detalhes As palavras de motivação, fé e esperança estão logo na entrada A rede assistencial contra o novo coronavírus em Bacabal Foi ampliada com a inauguração do novo hospital Além de contar com Laura Vasconcelos e Veloso Costa A população tem agora um hospital de campanha e ambulatório A estrutura é resultado de uma parceria da Prefeitura Com o Governo do Estado E disponibiliza de 30 leitos Sendo 25 de enfermaria e 5 de UTI A expectativa é que sejam realizados por dia Mais de 150 atendimentos O Hospital de Campanha de Bacabal Será responsável por fazer o acolhimento de pacientes Com classificação moderada e grave da doença Depois da inauguração, fomos ao hospital Conversar com André Câmara, enfermeiro coordenador do hospital Ele explica detalhes de como irão atuar A cerca do fluxograma da nossa unidade Ele vai acontecer da seguinte forma Nós teremos a parte ambulatorial Teremos dois médicos aí Talvez até venha três por dia também A gente tem também o apoio da doutora Ana E é feita uma triagem no ambulatorial Porque aqui não é todo caso que é para vir para cá As pessoas estão tendo esse pouco de dificuldade Acerca dessa informação Aqui são casos de moderados a grave E como é que se enquadra esse caso moderado? O paciente já tem Se o paciente está só com dor de garganta Apresentou uma febre É um caso leve Ele vai direto ao posto de saúde Nós estamos com cinco unidades abertas E essas unidades estão localizadas Nos bairros Coab No centro Trisidela Vila Coelho Dias E Jussarau Se não estou enganado Não me falha a minha memória E nós temos já dessa questão Que o paciente além de apresentar esse sintoma De garganta inflamada Que se enquadra numa síndrome gripal Ela também apresenta um certo cansaço Leve cansaço Alguns vai piorando com o tempo E já é momento de procurar o serviço Daqui da ambulatorial Aí a pessoa vem aqui E as portas estão abertas Como você disse foi inaugurado hoje As portas estão abertas Já estamos atendendo o público E essas pessoas aqui serão bem atendidas Bem acolhidas E terão toda uma assistência Como vocês podem ver aqui Do Raio X Será feito Também teremos a parte laboratorial Se esse paciente chegar aqui E ele estiver já dentro dos dez dias Desde o primeiro dia de sintomas Ele já faz logo a coleta E já vai aguardar o resultado do exame E já rapidamente faz essa análise O médico E se for de ficar internado por aqui Dependendo do caso Fica Senão ele vai se isolar em casa Se der positivo Fica isolado em casa Mas está estável E aqui nós iremos também Distribuir algumas medicações Prescritas pelo médico daqui Nós temos poucas medicações São kits na verdade E eles são destinados A esses pacientes Que são atendidos aqui Já E esses já passaram Bela triagem E já foi visto Que eles se enquadraram No quadro de moderado a grave Esse paciente Vai para casa E já começa A fazer o tratamento À medida que as pessoas Vão conhecendo Que tem esse serviço Aqui disponível A probabilidade é que aumente E a nossa expectativa E preparo aqui de pessoal É para isso É que esse fluxo Comece a aumentar A partir da segunda semana Já possamos nós também Atingir esse número De 200 por dia O hospital disponibiliza De uma equipe montada Por médicos, enfermeiros Técnicos, fisioterapeutas Farmacêuticos E assistente social Além de equipamentos modernos Testes, medicação Para auxiliar no tratamento Dos pacientes Hoje nós temos Contamos com quase 200 funcionários Eles irão Estar aqui 24 horas Para atender a população Entre eles médicos Psicólogos Fisioterapeutas Enfermeiros Técnicos de enfermagem Técnicos de radiologia Técnicos de laboratório Farmacêutico A gente chama isso De uma equipe multiprofissional Capacitada Treinada Durante a semana Teve treinamento De paramentação Desparamentação Um dos índices maiores De contaminação Dos profissionais Na hora da desparamentação Então fazer isso De maneira correta Salva a vida Até do profissional Porque um profissional Desse adoecendo É menos um Contra Nessa luta Nessa batalha O hospital Tem um ambulatório Especializado Para atendimento A casos da covid-19 E vai ofertar Exames de eletrocardiograma Hematológicos Bioquímicos E de imagem Raio-x completo Com processadora Além da dispensação De medicamentos Os pacientes Com quadro leve Da doença A gente não pode misturar Com toda a síndrome Gripal Aqui quando eles chegam Aqui quem já está Positivo para a covid Já falando da parte De internação Tá A internação Como eu lhe falei Vai funcionar Aqui O paciente pode chegar Até para um ambulatório E aqui eu vou ler Para pior Ele vai ter um leito Aqui disponível Para ele Pode ser acontecer Também De ele estar aqui Na medicação Fazendo a medicação E na hora também Eu vou ler Para pior E aqui ele vem Direto para Também ser internado Mas não Não é esse A maioria dos casos A maioria dos casos Vão vir para cá Por Por Regulação Vai ser regulado Do Veloso Ou do Laura Vasconcelos A gente já tem Uma interligação Entre essas Entre essas unidades E havendo a necessidade Eles vão nos procurar E perguntar Se nós temos Leitos disponíveis Então o fluxo Vai começar a vir Começar a transferência De outros Desses pacientes Que já estão Nessas Nessas unidades De hospitais Tanto o Veloso Quanto o Laura Vasconcelos Eles serão encaminhados Para cá Para desafogar O sistema Que já está Estrangulado Que a gente O sistema já está Já nas suas últimas Capacidades Já está Além daquilo que esperava Então o Veloso Está lotado O Laura está também A lotação Quase que completa Então Para não colapsar O sistema A solução Foi Tanto do prefeito Como do deputado Foi a gente Abrir o quanto antes Esse hospital de campanha Do estado A meta a partir de agora É unir forças Contra o coronavírus E o distanciamento social É a melhor ferramenta Para impedir O surgimento De novos casos Aquela aglomeração Que aconteceu É uma coisa Que não tem como A gente controlar Mas dos funcionários Da casa não Só estavam Quem estavam De plantão E eles não estavam Naquele ambiente Estavam cada um Dentro do seu ambiente Aqui dentro da unidade Isso foi uma ordem Tanto do prefeito Como do deputado Só que essas coisas Às vezes não tem controle E aí foge um pouco A única solução Foi a gente Sempre orientar Que cada um Ficasse distante O máximo possível Mas o ambiente Onde estavam Era pequeno E às vezes As pessoas Começam a divulgar Informações Como se a coisa Eles estão querendo Que a gente Fique em casa Que a gente se isole Mas não Continua A mesma orientação A orientação É de isolamento social E é o melhor remédio É isolamento social E lavagem De maneira correta Das mãos Em Bacabal Já são mais de 300 casos Confirmados Do novo coronavírus E 20 óbitos O hospital de campanha De combate A pandemia É uma esperança Para milhares de pessoas Que buscam Por atendimento Música O Hospital de Campanha em nossa cidade de Bacabau, já em pleno funcionamento, como deixou bem claro aí o Estadão, que as pessoas serão atendidas. Esse Hospital de Campanha é exclusivamente para casos de Covid-19, inclusive para desafogar tanto Laura como também o Hospital Geral da cidade, os casos de Covid serão encaminhados aí para esse Hospital de Campanha, onde temos psicólogos, fisioterapeutas, médicos, médicos especialistas para atender a comunidade bacabalense e da região que porventura forem contraírem aí esse Covid-19. Mais um trabalho de parceria Prefeitura de Bacabau com o governo do Estado, gente. É bom dizer que é uma parceria muito importante, parceria essa que está ocorrendo em todo o interior do Maranhão, porque a gente sabe que os casos estão aumentando, as unidades de saúde estão entrando em colapso e tem que ter o Hospital de Campanha justamente para regular esse atendimento dessas pessoas que foram vítimas de Covid-19. Então, Bacabau, temos aí o Hospital de Campanha já em pleno funcionamento. Olha, continuando o nosso programa, eu quero mandar um abraço aqui, uma ótima tarde, a minha telespectadora, aliás, o telespectador Marcos Vinícius, lá da Rua Nova, na Vila Coelho Dias, está ligado, mandou mensagem aqui para o nosso WhatsApp, está assistindo o programa. Grande Marcos Vinícius, aí na Rua Nova, Vila Coelho Dias. Um grande abraço para você, tudo de bom, tá? Olá, telespectador participando através do nosso 981-3601-01. Isso aqui eu já mandei já. Olha aqui, essa aqui é a Valentina, né? Valentina, a Valentina... A Valentina está completando quatro anos. Quatro aninhos. Olha aí que linda, linda a Valentina que está completando hoje quatro aninhos de vida. Valentina, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, alegria da casa, alegria da família, né, Valentina? Tudo de bom, tá? Muitas felicidades, parabéns, saúde acima de tudo. Saúde acima de tudo. Deixa eu ver aqui. Ah, minha amiga Claudine, olha aí. Boa tarde, Hudson. Aqui é Claudine, eu quero mandar um abraço para minha mãe, eu moro aqui em Mato Grosso. Juruena, Esmeralda, na Rua do Cajueiro, muita saúde, muita saudade, aliás, né? Muita saudade, ela inclusive mandou um auge, né? Boa tarde, Hans, aqui é a Claudine, Mato Grosso, Juruena, eu quero mandar um abraço para minha mãe. Ela mora na Rua do Cajueiro, o nome dela é Esmeralda. Mando um aluno para toda a minha família, estou morrendo de saudade de todos. Estou ligada no seu programa, Hans. Valeu, valeu, Claudine, Esmeralda, na Rua do Cajueiro, estou no Esmeralda. Tudo de bom, toda a família aí, né? O Cajueiro, ela está aqui em Juruena, né? Vamos lá, na cidade. É isso, né? O telespectador de longe de perto, acompanhando o nosso programa Cidade Viva, a gente agradece de coração pelo carinho, pela audiência de todos vocês que sempre nos prestigiam. Eu vou trazer o próximo assunto do programa. A Secretaria de Administração do município de Bacabal realizou a entrega de cestas básicas para profissionais da área de decoração de eventos. Vamos ver os detalhes aí. Secretaria Vani, qual a importância desse momento hoje que a Prefeitura de Bacabal tem lembrado das pessoas que trabalham, principalmente de formas autônomas dentro da cidade? É um momento muito importante porque são pessoas que a gente percebe que durante todo esse momento de pandemia ficaram assim assistidos pela Prefeitura Municipal de Bacabal, cada um dentro da sua área. E hoje nós estamos contemplando os decoradores e os ajudantes de decorador, né? Na próxima semana a gente já vai estar trabalhando com os garções e assim nós vamos tentar suprir a necessidade momentânea de todas essas pessoas que trabalham no município de Bacabal e merecem a nossa atenção, a nossa assistência. O Prefeito de Bacabal ele não tem medido esforços para que esse momento possa ser trabalhado de forma a contemplar todas essas classes e a gente espera que esse momento passe e que Deus possa nos dar a paz após esse momento de pandemia. Secretário, pode-se dizer também que esse momento é de valorização dessas classes? Com certeza, né? A gente percebe que são pessoas que estão buscando o seu sustento, a gente sabe que a questão desse momento com a cesta básica não vai suprir todas as suas necessidades, é momentâneo, né? Essa questão da assistência, mas a gente tem certeza que com as bênçãos de Deus, como diz o nosso Prefeito Edivan Brandão, com certeza esse momento vai passar e eles vão voltar a trabalhar e nós vamos ver o município de Bacabal ainda mais prosperar. Olha, nós estamos aqui hoje, né? Fazendo mais uma vez uma entrega de cestas, hoje para todos aqueles que trabalham com decorações, todos os produtores de eventos, né? Porque eles também são pessoas de suma importância da nossa sociedade e nós sabemos que com essa pandemia todos estão passando por dificuldades, todos aqueles que dependem direta e indiretamente de decorações de eventos estão passando por momentos difíceis. Então nós, enquanto defesa civil, não poderíamos deixá-los de fora, porque defesa civil a todos nós. Então nós estamos aqui também preocupados com os nossos irmãos que trabalham com decorações. Isso mostra também que foi um empenho da defesa civil desde as pessoas que estavam desalojadas, desabrigadas e agora também valorizando as pessoas que trabalham no ramo autônomo dentro da cidade. Com certeza, defesa civil é a todos nós, né? Então nós nos preocupamos com o todo e nós não poderíamos deixar todos aqueles nossos artistas desamparados, jamais, porque eles estão juntamente conosco. E por isso nós dizemos que defesa civil é a todos nós. É de muita importância para a prefeitura essa sensibilidade que a gestão está tendo com todos esses profissionais, principalmente eu que utilizo toda essa mão de obra na cidade e que neste momento difícil estão todos parados. E a prefeitura, pensando no bem-estar, pensando neste momento, tendo empatia, é que pensou em estar doando cesta básica para esses ajudantes, para os decoradores que estão parados neste momento e que possivelmente vão demorar um bom tempo para retornar às atividades. Alguns estão trabalhando de forma até delivery, alguns estão trabalhando com algumas ideias, porque o decorador é muito inteligente, porém não estamos podendo ter o corpo a corpo, não estamos podendo executar como antes e pensando nisso, com as atividades paradas, deixa de entrar recurso em casa e a prefeitura pensou nisso e por isso hoje estamos fazendo essa ação. Está aí gente, Secretaria de Administração do município realizando entrega de cestas para profissionais da área de decoração de eventos. Eu tenho aqui um outro assunto, a nossa equipe acompanhou de perto, o trabalho dos profissionais que se encontram nas barreiras da entrada da cidade e outros pontos contra o Covid-19. Vamos ver os detalhes aí na matéria de André Luiz. A nossa equipe da TV Mearim está aqui na BR-316, aqui na entrada da Avenida João Alberto, onde nesse exato momento você acompanha uma barreira sendo aqui realizada pela equipe da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária e também da Polícia Militar. É de acordo com o decreto municipal lançado no dia 28 de maio de 2020, aonde proíbe a entrada de pessoas de outras cidades aqui em Bacabal. Aí tudo isso para combater o novo coronavírus aqui em nossa cidade. Além dessa barreira que está acontecendo aqui na área da Avenida João Alberto, na BR-316, também ali na área da BR, no bairro Trisidela, além da Estrada da Bela Vista e também outras barreiras aqui na cidade de Bacabal. Como eu falei, tudo isso para poder diminuir o contágio do novo coronavírus aqui em nossa cidade. E a nossa equipe da TV Mearim acompanhando toda essa situação, ainda conversou com o Sargento Miranda, da Polícia Militar, que falou a respeito desse assunto. A determinação que a gente recebeu do nosso comando para dar esse apoio para a Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal e fui deslocado aqui para esse setor, é que o movimento está quase zero na entrada da cidade e quem quiser entrar tem que dar satisfação. Carro de carga não estamos deixando entrar. O movimento maior está sendo aqui pela BR mesmo. E as pessoas, elas estão ouvindo essas informações que o senhor repassou na ilha? Não, todos são conscientes. Nós sabemos dos nossos deveres, somos conscientes que o vírus existe e é fatal. Por isso, todos são conscientes, todos estão obedecendo nossas reivindicações. E está tudo tranquilo, graças a Deus. Até às 18 horas nós estaremos por aqui. Como que está funcionando o trabalho aqui, Sargento? Geralmente, como aqui é um setor mais... A gente faz com a entrada da cidade, a pessoa quer entrar, a gente entra em contato com a pessoa, procura saber se ele é morador daqui, se está vindo visitar alguém. Inclusive, nós solicitamos que eles retornassem para os seus deveres das cidades. A gente não está aceitando a entrada de veículo latacional na cidade. Aqui na área da Avenida João Alberto, também ali na área do bairro Trisdela, está acontecendo uma barreira como essa, não é verdade, Sargento? É, na verdade está acontecendo também. Aqui na entrada da Estrada Bela Vista, tanto aqui na entrada como no próximo ao quartel, e a orientação é a mesma. O Sargento Miranda, falando desse apoio à vigilância sanitária, à equipe dessa rua aqui de Bacabal, por conta dessa nova medida que foi tomada pelo governo municipal, sobre a intenção de ruas e algumas avenidas da nossa cidade, para evitar que tenha o acesso pessoas de fora, de outros estados, pessoas que vêm de outras cidades. Enfim, o objetivo maior desse trabalho é evitar que pessoas possam chegar com o coronavírus e fazer a transmissão, ou seja, transmitir para as pessoas aqui das cidades. Isso não está ocorrendo só em Bacabal, isso ocorre em várias cidades do nosso Brasil. E em Bacabal, a gente observa aqui alguns pontos, aqui no centro, Getúlio Vargas, bairro Trisdela, que é a entrada e saída do município, Estrada da Bela Vista, que é o ponto principal que dá acesso a diversos bairros da cidade, enfim, esse trabalho que foi determinado, essa medida pelo Executivo Municipal, num total de dez dias. Iniciou agora na última quinta-feira e vai até o dia 7 de junho, até o dia 7 agora de junho, essa interdição aí, interdição de várias ruas e avenidas aqui da cidade, isso para, logicamente, ter um resultado satisfatório no que diz respeito à queda de suspeitos de casos de coronavírus aqui na cidade de Bacabal. Eu tenho uma outra reportagem no mesmo sentido, profissional que trabalha nessas barreiras reclamam de motoristas que não obedecem à parada, à ordem de parada. Vamos ver os detalhes ainda com o André Luiz. Estamos aqui na Estrada da Bela Vista, em Bacabal, onde nesse exato momento a nossa equipe da TV Mearim irá conversar aqui com Irapuan Fernandes, esse homem aqui, funcionário da Prefeitura Municipal aqui de nossa cidade e que está trabalhando nessa área aqui da barreira, que fica aqui no Sinal, aqui mesmo no Sinal da Estrada da Bela Vista. Ele vai falar sobre o trabalho que está acontecendo aqui e também outros assuntos que aconteceu aqui hoje, inclusive um rapaz que, no caso, teria jogado carro tentando aqui atrapalhar o serviço dessas pessoas que estão aqui nessa localidade, cumprindo aí de acordo com o decreto municipal. Mas o Irapuan já está aqui com a gente, ele vai explicar direitinho essa história. Eu queria, primeiramente, que você falasse um pouco do trabalho de vocês e também sobre essa pequena confusão na qual aconteceu aqui, que você pudesse citar também para a gente e também para toda a população. Tudo bem, eu queria desejar boa noite, né? O que eu queria falar, primeiramente, é que o município hoje, ele está se preocupando com a saúde da população, com relação a essa pandemia que está acontecendo. Todo mundo sabe, não é só em Bacabal, é no mundo todo, tá? E, como em outros locais, hoje existe um decreto municipal no qual as pessoas têm que se resguardar, não sair de casa, a não ser que seja em caso extremo, que é comprar medicamento, é ir no hospital, é comprar alimento e outras coisas que eu poderia citar aqui. Mas o que acontece? A população está passeando, tá? Aí o que acontece? Aqui nós estamos numa barreira, não é isso? Fazendo o quê? orientando as pessoas para circular de maneira educada. E de vez em quando aparecem algumas pessoas que querem o quê? Que querem... Atrapalhar. É. Vamos dizer assim, atrapalhar o nosso serviço. O que é que eu queria pedir? Eu queria pedir que as pessoas cooperassem conosco, tá? Qual é a cooperação? Primeiro, educação no trânsito, tá? Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Hoje teve um rapaz... Inclusive é sobre essa situação que eu queria lhe perguntar, disso que aconteceu aqui, aonde esse rapaz aí quase atropelou vocês. Como foi essa situação? Explica pra gente. Pois é, a gente aqui fazendo o nosso serviço e às vezes alguém quer furar a barreira, tá? Nós não somos... Nós não somos... Nós não somos DETRAN, nós não somos DMT, nós estamos aqui... Até nós temos uma coordenação do DMT, mas nós estamos aqui representando essas entidades, tá? Então eu queria que as pessoas tivessem o quê? Tivessem o mínimo de respeito e deixassem que nós fizéssemos o nosso trabalho, tá? Assim comparando com a administração do Edivão, tá? Que eu creio que é o melhor pra Bacabal. No caso desse rapaz, o que ele chegou a fazer aqui em Irapuá? Pois ele jogou o carro no cone. Assim como o carro bateu no cone, tá? Poderia ter batido no dos meninos, tá? Então eu queria que a população tivesse um pouco mais... E outra coisa, principalmente, só saísse em casos de necessidade, tá? De extrema necessidade. Por quê? Porque o objetivo da parada, dos 10 dias, o decreto é o quê? É resguardar as pessoas pra que não haja o quê? Uma disseminação da doença, tá? Então eu queria que a população compreendesse também o nosso serviço, assim como de outros colegas que estão aí em outros setores da cidade, em outras localidades. Certo, aqui o Irapuá Fernandes, ele que é funcionário da prefeitura, tá trabalhando aqui nessa barreira. Foi uma situação que muitas pessoas, inclusive, estavam comentando aqui, onde esse rapaz estava tentando aí, no caso, desobedeceu, e queria passar aqui de todas as formas, vale ressaltar que essas pessoas estão aqui trabalhando e cumprindo um decreto municipal que foi emitido aí no dia 28 de maio. Então pedimos aqui a compreensão de toda a população de Bacabal para com esse trabalho que está sendo realizado aqui em nossa cidade. Tá aí, né, gente? Essas são as barreiras que estão acontecendo aqui na cidade. Algumas pessoas não querem respeitar, algumas desrespeitam, né? Jogam carros em cima dos cones. E assim, na maioria dessas barreiras, agora, nesse momento, já está tendo o apoio da força policial. Da força policial. A polícia também está dando o suporte, por quê? Justamente para colocar o respeito e a ordem no local, para que qualquer tipo de pessoa não venha a denegrir a imagem ou querer agredir verbalmente ou fisicamente essas pessoas que estão trabalhando aí nessas barreiras que estão montadas, tá? Estão montadas aqui em vários pontos da cidade, tá bom? Continuando o nosso programa Cidade Viva, eu quero mandar um abraço e uma ótima tarde ao nosso telespectador que participa com a gente em qualquer ponto da Grande Bacabal. Pessoal da Zona Rural acompanhando a gente, agradecemos de coração pelo carinho e também pela audiência. Mas, meus amigos, no final de semana, nós tivemos aí a notícia do pedido de demissão do crack do SAAI, pedido de exoneração, pedido de exoneração do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, SAAI, o senhor Carlos Alberto Martins de Souza, que bem recentemente nós anunciamos aqui, inclusive veio aqui ao vivo conversar conosco no nosso programa Cidade Viva, falando dos seus planos, dos seus projetos para resolver o problema da falta d'água na cidade de Bacabal. E a gente foi pego de surpresa no fim de semana, despedido de exoneração, onde o próprio crack, o Carlos Alberto Martins de Souza, acabou pedindo exoneração do cargo como o diretor do SAAI. A gente sabe que hoje a cidade de Bacabal, ela vive um problema, um caos, no que diz respeito à falta d'água. O crack, que na época foi contratado a peso de ouro para resolver o problema da água de Bacabal, um homem de experiência, porque já trabalhou na CAEIMA, tem aí um currículo extraordinário e que a gente inclusive apostou que poderia resolver o problema. Mas, inclusive na época que o crack veio aqui ao vivo, eu me recordo que ele diz, olha, eu estou aqui para apontar a solução para o problema, para a gente resolver o problema dessa falta d'água no Bacabal. Só que ele deixou um ponto que eu não esqueço, ele afirmou que, olha, é preciso o investimento. Preciso o investimento para que esse problema da falta d'água seja solucionado. E não é um problema que será resolvido a curto prazo. É um problema que deverá, que poderá ser resolvido a longo prazo. Não é da noite para o dia. Eu sei que passaram esses meses, não sei se passou um ano, na frente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e pediu a sua exoneração. Ou seja, pediu para sair. Pediu para sair porque a gente está ouvindo aí as inúmeras denúncias, reclamações, esse problema de falta d'água em Bacabal é um problema, um problema crucial que tem atingido a maioria das famílias aqui de bairros que não tem, que tem diariamente o sacrifício de ter que ficar acordado a madrugada toda para poder conseguir um balde de água. E, talvez, para não se prejudicar mais, ele acabou pedindo a sua exoneração. Agora, a pergunta é quem deverá assumir a direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto? Por enquanto, por enquanto, não se tem oficialmente o diretor. Assume aí, automaticamente, o doutor Almi Rosa Júnior. Isso é trabalho, né, que já está no SAAI, estava, inclusive, como adjunto do próprio, do próprio craque, do próprio Carlos Alberto, ele que conhece também toda a estrutura do SAAI, sabe de todas as dificuldades, toda a panorâmica de como resolver o problema, e ele continua, ele continua, ou seja, agora, no lugar do Carlos Alberto, respondendo, respondendo interinamente aí a direção do SAAI, o doutor Almi Rosa Júnior, que, inclusive, já foi diretor do SAAI, na época, a gestão Zé Vieira, né, a gestão Zé Vieira. Ele, ele, ele assume, respondendo interinamente a direção do SAAI. Enquanto aí, o craque, né, que acabou pedindo para sair. Certo é que esse problema da falta d'água para se resolver, a gente já viu, que não é questão de direção, questão de investimento, é investir. Como o próprio craque chegou a falar para a gente aqui ao vivo, numa entrevista que ele concedeu a mim aqui no programa Cidade Viva, diz, olha, eu estou com todas as ideias, todos os planos, já sei de tudo, então vamos partir para outra etapa que é a questão de investimento. Se tiver investimento, vai se resolver o problema da falta d'água em Bacabal. E a gente espera que esses nossos políticos aqui, que são votados por Bacabal, possam fazer o investimento, possam ajudar a resgatar, a reestruturar esse SAAI aqui de Bacabal que está completamente sucateado. porque o que a gente já viu de diretores que passaram aí, que meteram a mão, que roubaram muito dinheiro do SAAI de Bacabal, pelo amor de Deus, gente que inclusive está respondendo bronca e que vai responder bronca ainda. O negócio é porque a justiça, ela é lenta, ela tarda muito, mas acreditamos que ela não falha não. Vamos lá para o intervalo comercial, daqui a pouquinho depois do intervalo a gente volta com mais notícias, mais informações do meu e você no nosso Cidade Viva. Por você, pelos bacabalenses. De 28 de maio a 7 de junho, Bacabal entrará numa nova fase de enfrentamento ao coronavírus. Serão medidas mais restritivas, com punições mais rigorosas para quem insistir no descumprimento de tais medidas. O Poder Judiciário conta com a sua colaboração para fazer cumprir as determinações da Prefeitura Municipal. Serão 10 dias para salvar a sua vida. Pare por Bacabal por 10 dias para salvar muitas vidas. Por você, pelos bacabalenses. A R295 Pneus Autocenter e Borracharia está agora em novas instalações para melhor lhe atender. O maior estoque de pneus remote nacionais e importados para motos, automóveis e caminhões e câmaras de ar até para máquinas agrícolas. Rodas, baterias, troca de óleo, a mais moderna tecnologia em alinhamento e balanceamento. R295 Pneus Borracharia e Autocenter. O que já era bom, agora ficou muito melhor. Comunicado Informações importantes sobre o Decreto 636 de 26 de março de 2020. Serviços essenciais continuarão funcionando. Farmácias, supermercados, postos de combustível, açougues, funerárias, distribuidoras de gás, unidades de saúde, dentre outros. Artigo 13 Com vistas a controlar a circulação de trabalhadores e servidores públicos nas vias públicas que serão interditadas, ficam os empregadores e órgãos obrigados a firmar a declaração de serviço essencial em favor de cada trabalhador e servidor cujo serviço seja indispensável para o funcionamento das atividades autorizadas na forma deste decreto e do decreto de número 618 de 21 de março de 2020. Espaço Luz Temos tudo em material elétrico para instalação em residência, comércio e indústria. Equipe treinada e capacitada para orientar os clientes oferecendo sempre o melhor atendimento. Temos uma centena de itens com o que há de mais moderno no mercado. Contamos com showroom de luminárias e lustres decorativos para ambientes internos e externos. Na Espaço Luz você encontra a mais alta tecnologia em iluminação com LED tanto para casa como para seus projetos comerciais e industriais. Compre com os menores preços e condições facilitadas. Espaço Luz material elétrico é muito mais luz para você em Bacabal. Aplausos Confie seu aparelho celular a quem realmente entende. A Cel Cel Celulares está há 20 anos no mercado na venda e conserto de aparelhos celulares. Temos celulares de todas as marcas e modelos baterias carregadores películas e vendemos touchscreen e displays no atacado e no varejo. Contamos ainda com profissionais capacitados e qualificados no conserto do seu aparelho. Temos recargas de todas as operadoras e dispomos de antenas rurais. Fazemos também o desbloqueio de seu celular. Cel 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 Celulares Rua Maranhão Sobrinho número 482 99 981 24 33 10 ou 36 21 68 14 no centro de Bacabal. Foda Maranhão Sobrinho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temos álcool em gel para higienização das mãos. Armações e equipamentos sempre higienizados. Atendimento com máscaras de proteção individuais. E distância correta. Limitação de público dentro de loja. Agimos com respeito e responsabilidade. Nunca foi sobre óculos. Foi sobre cuidar de você. Óticas Diniz. Antes que seja tarde demais. Rua Maranhão Sobrinho em frente ao Hospital Laura Vasconcelos. Fone Team. Noventa e nove. Nove oito um. Dezesseis quarenta e sete trinta e quatro. E claro. Noventa e nove. Nove oito quatro. Nove zero. Meia zero vinte e cinco. Aqui você recebe sua indenização. Em tempo record. O momento é de conscientização e cuidado. O apoio de todos é importante. Todo mundo tem que se conscientizar. Usar a máscara porque as coisas não estão brincadeiras. Não adianta eu pensar só em mim e não pensar quem está perto de mim. Nossas equipes distribuíram máscaras e orientaram as pessoas nas ruas. A gente precisa da compreensão de tudo. É momento de unirmos forças. Está todo mundo junto nessa batalha e nós vamos vencer. Só saia na extrema necessidade de resolver alguma coisa. E se for preciso sair, que utilize máscaras de proteção. Vamos proteger nossa cidade. Evitar que esse vírus se espalhe ainda mais. Mas eu quero continuar pedindo à sociedade bacabalense. Permaneça em casa. Nos ajude a administrar esse momento muito difícil para a cidade de Bacabal. Queremos aqui agradecer a Noroeste pela grande participação. Por ter chegado até nós e também estar contribuindo. Estamos trabalhando por você. Fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Na farmácia Santa Amaro você vai encontrar Todos os seus remédios Qualidade e menor preço Tudo para o seu bem-estar Farmácia Santa Amaro Farmácia Santa Amaro Medicamentos éticos, genéricos e similares Cosméticos e perfumaria em geral Disque medicamentos 99 99 978 5165 Farmácia Santa Amaro A nossa farmácia Para acabar com o sofrimento de ficar debaixo de sol e de chuva Todo mundo misturado na porta da caixa No risco de contaminação Nosso prefeito providenciou um lugar decente para os bacabalenses Que precisam do auxílio emergencial Agora tem cadeiras afastadas para garantir segurança e conforto Com distribuição de máscaras, de água, de lanche E tem até banheiro Eu achei muito bom a organização A todo instante ele vem aqui, coloca gel para nós Todo tempo aquela atenção ele tem com a gente Isso é muito importante Amar é cuidar e respeitar a dignidade das pessoas É uma ação que vem somar Que vem melhorar para as pessoas que estão atrás dos seus benefícios Eles estão correndo atrás dos seus direitos É direito deles E nós estamos dando aqui o apoio necessário para eles Que eles possam chegar até a caixa econômica e sacar os seus benefícios E nós estamos felizes Porque nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer pelo povo de bacabal Gabriela Magazine está trabalhando com o sistema Delivery Entregamos os seus produtos no conforto da sua casa Ou então você pede por qualquer um número desse aqui das redes sociais E pode retirar sua mercadoria na porta da loja Recebemos todos os cartões Parcelamos em até 6 vezes sem juros E a dinheiro você vai pagar com aquele desconto de 10% Gabriela Magazine com mais de 10 mil itens de produtos A sua escolha Gabriela Magazine com o sistema Delivery ou entrega na porta da loja Com um ambiente moderno e sofisticado O Instituto Médico e Diagnóstico Juarez Almeida Proporciona atendimento de excelência e segurança em todos os procedimentos Conta com o médico doutor Elígio Júnior Que realiza cirurgia geral Cirurgia da obesidade e do aparelho digestivo por videocirurgia Exames complexos como a endoscopia e colonoscopia Além de uma equipe de multiprofissionais Na realização de exames cardiológicos Exames laboratoriais e de imagem Cirurgia plástica estética e reparadora Botox e procedimentos dermatológicos Nutrologia Consulta pré-anestésica Além de tratamento capilar e estética avançada O Instituto fica localizado na rua Magalhães de Almeida Número 1044 Em frente à Igreja São Francisco Bacabal, Maranhão Agende sua consulta pelo telefone 9936213974 Parar o coronavírus pode estar em suas mãos Lave as mãos frequentemente com água e sabão Ou use álcool em gel Evite contatos físicos, inclusive aperto de mão Cubra buque o nariz com o braço ao torci-lo a espirrar Só saia de casa se realmente necessário E evite locais aglomerados Assembleia Legislativa do Maranhão Conheça agora em Bacabal A mais nova loja de móveis para escritório E móveis escolares A Inovar Temos mesas modernas Armários, estantes, cadeiras executivas Presidente, diretor, secretária E cadeiras de aproximação Roteiros, arquivos para pasta suspensa Longarina de três lugares Em tecido ou plástica Coltões industrial Bebedor e nó De duas, três e quatro torneiras Centrais de ar Ventiladores Virôs com duas ou três gavetas E restação de trabalho Monte seu escritório comercial, residencial ou sua escola Inovar A loja onde você realiza seu sonho e muda o seu ambiente Rua Getúlio Vargas, número 655, centro O mundo todo está lutando contra o coronavírus A orientação é evitar locais fechados e aglomerações Por isso a Bipnet, pensando na sua segurança e na sua saúde, tem uma recomendação Priorize nosso atendimento pela internet Por meio do nosso WhatsApp, site ou aplicativo, você resolve vários serviços sem sair de casa Assim, você evita os riscos de transmissão da doença Vendas e contratações 0800 080 1113 Suporte WhatsApp 99 9 82 17 49 49 Ou 9 81 13 48 08 Agromáquinas, a sua concessionária estilo para Bacabal e região A confiança e a credibilidade presente há mais de 30 anos em Santa Inês, perto de você Aqui dispomos de roçadeira, motosserras, furadeiras, motorbomba, compressores, lava jato, soprador, pulverizador e a melhor assistência técnica do mercado Aceitamos todos os cartões de crédito e na sua compra à vista, um super descontão Na Agromáquinas, você encontra também sementes para pastagem e sais minerais Somos representantes das sementes Fatioli Agromáquinas Estil, BR-316, número 100 Fone 3621-2908 Agromáquinas Estil, a sua concessionária Estil, para Bacabal e região Música 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 Por você, pelos bacabalenses De 28 de maio a 7 de junho, Bacabal entrará numa nova fase de enfrentamento ao coronavírus Serão medidas mais restritivas, com punições mais rigorosas, para quem insistir no descumprimento de tais medidas O poder judiciário conta com a sua colaboração para fazer cumprir as determinações da prefeitura municipal Serão 10 dias para salvar a sua vida Pare por Bacabal, por 10 dias para salvar muitas vidas Por você, pelos bacabalenses Música A R295 Pneus Auto Center e Borracharia está agora em novas instalações para melhor lhe atender O maior estoque de pneus remote, nacionais e importados para motos, automóveis e caminhões E câmaras de ar, até para máquinas agrícolas Rodas, baterias, troca de óleo A mais moderna tecnologia em alinhamento e balanceamento R295 Pneus Borracharia e Auto Center O que já era bom, agora ficou muito melhor Comunicado Informações importantes sobre o decreto 636, de 26 de março de 2020 Serviços essenciais continuarão funcionando Farmácias, supermercados, postos de combustível, açougues, funerárias, distribuidores de gás, unidades de saúde, dentre outros Artigo 13 Com vistas a controlar a circulação de trabalhadores e servidores públicos nas vias públicas que serão interditadas Ficam os empregadores e órgãos obrigados a firmar a declaração de serviço essencial Em favor de cada trabalhador e servidor cujo serviço seja indispensável para o funcionamento das atividades autorizadas Na forma deste decreto e do decreto de número 618, de 21 de março de 2020 Espaço luz Temos tudo em material elétrico para instalação em residência, comércio e indústria Equipe treinada e capacitada para orientar os clientes, oferecendo sempre o melhor atendimento Temos uma centena de itens com o que há de mais moderno no mercado Contamos com um showroom de luminárias e lustres decorativos para ambientes internos e externos Na Espaço luz, você encontra a mais alta tecnologia em iluminação com LED Tanto para casa, como para seus projetos comerciais e industriais Compre com os menores preços e condições facilitadas Espaço luz, material elétrico É muito mais luz para você Em Bacabal Compre com os menores preços e indústria Confie seu aparelho celular aqui Quem realmente entende? A Cell Cell Celulares está há 20 anos no mercado na venda e conserto de aparelhos celulares Temos celulares de todas as marcas e modelos, baterias, carregadores, películas E vendemos touchscreen e displays no atacado e no varejo Contamos ainda com profissionais capacitados e qualificados no conserto do seu aparelho Temos recargas de todas as operadoras e dispomos de antenas rurais Fazemos também o desbloqueio de seu celular Céu Céu Celulares Rua Maranhão Sobrinho, número 482 982, 99, 981, 24, 33, 10 Ou 36, 21, 68, 14 No centro de Bacabal FIM V walking Centro de Bacabal Fim Festo de Bacabal PAU FIM Se inscreva no canal Se inscreva no canal